O caso da morte do médico maringaense e da travesti lá de Humuarama, que aconteceu no final de semana. A polícia quer saber, só volta comigo aqui, isso. A polícia quer saber se esse sujeito que tá aparecendo na imagem aí, ó, que matou, que confessou, se ele não teve a ajuda de mais pessoas, que matar, enterrar os corpos, será que não tinha mais gente junto com ele, não? Será? O nosso repórter Igor preparou uma reportagem, coloca no ar. O principal suspeito de matar o médico Renan Tortajada prestou depoimento na delegacia. Guilherme da Costa Alves, de 25 anos, confessou ter cometido o crime. Para o delegado, contou qual era a relação dele com a vítima. A relação dele, quem não se encontrava, ele pagava para ficar com ele. Certo. Isso durante todo esse tempo, o senhor falou, manda ele, seis meses? Não. Certo. Durante todo esse tempo, você se relaciona? O suspeito decidiu quebrar o silêncio. Detalhou como executou o médico e, em seguida, enterrou o corpo, cavando uma cova com as próprias mãos. Um crime com requintes de crueldade, a sangue frio, que foi narrado pelo próprio homem. Aí começou a discutir, discutir, discutir lá, e daí começou a brigar lá. Aí, de uma espancada nele, ele bateu a cabeça no meio fio e começou a sofrer muito. Aí que eu vi que ele ia morrer de um jeito e de outro, eu acabei de terminar de matar ele, enterrei. No caso, eu estava enterrando, ele estava passando um travesti, e vi o pé dele lá de fora, do buraco lá. Tentou sair correndo também, eu corri atrás dele e acabei matando o tom. O suspeito disse ainda para a polícia qual foi o motivo que levou ele a tirar a vida do pediatra. Uma dívida no valor de 200 reais, que acabou gerando uma discussão entre os dois. Com uma certa forma de intimidação, ele ainda fez questão de ressaltar que seria integrante de uma das maiores facções criminosas aqui do país, o Comando Vermelho. Segundo o suspeito, o encontro entre ele e a vítima foi marcado horas antes do crime por mensagens em um aplicativo. Mas disse que nada foi premeditado e contou que estava sob efeito de drogas quando tudo aconteceu. O homem já tem várias passagens pela polícia pelos crimes de roubo, posse e tráfico de drogas. Depois de matar e enterrar o corpo, o suspeito roubou o carro do médico e os pertences que estavam dentro. Só que antes de deixar o local do crime, Guilherme percebeu a presença de uma outra pessoa, que teria testemunhado tudo. Como uma queima de arquivo, ele decidiu cometer outro homicídio. Matou a testemunha, um travesti de 40 anos, a Pauladas, e usou o carro do pediatra para levar o corpo até a cidade vizinha de Umarama, o município de Maria Helena. A segunda vítima não teve o nome divulgado. Depois de cometer os dois homicídios, o homem fugiu do local com o carro do médico. Só que nesse processo, ele acabou cometendo um erro. Deixou para trás o celular da vítima. A família de Tortajada já havia denunciado o desaparecimento dele. Foi quando uma mulher caminhando pelo bosque ouviu o celular tocando. Decidiu atender. Do outro lado da ligação, uma pessoa perguntava pelo pediatra. A mulher acabou não entendendo nada. Mesmo assim, chamou a polícia. A partir daí, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. No dia seguinte, a polícia conseguiu localizar o carro do médico circulando pelo centro de Umarama. Na abordagem, Guilherme estava dirigindo o veículo acompanhado de outro rapaz. Os dois foram levados para a delegacia. Este outro suspeito também foi ouvido pelo delegado. Negou ter participação nas mortes. E detalhou como foi parar no carro da vítima. Segundo ele, Guilherme estava vendendo uma moto que ele iria comprar. Eu tenho os vídeos também de onde eu estava. Tipo assim, na sexta-feira falaram que os crimes foram na sexta, né? Na sexta-feira eu peguei, eu estava, a gente tinha combinado, que era o aniversário da amiga da minha namorada. A gente tinha combinado de ir para a primavera. Aí a gente foi para a primavera, aí eu saí dali, era umas 7, 10, mais ou menos. Eu saí da minha casa, mais ou menos, umas 7, 10. Eu cheguei na Rosa Tabacaria de Guilherme lá, aí a gente comprou um que a gente ia levar lá rapidinho e já fomos. Aí nisso a gente pegou e ficou lá até o nosso combinado de raposa lá. Aí nós vêm embora no outro dia, 10 e meia da manhã. Aí eu cheguei em casa, a gente estava sentindo o brilho que a gente estava festando. Tem os vídeos lá, tudo, da gente lá, em volta lá. E esses registros de conversa estão em algum aplicativo de mensagem que você trocou? Não é a conversa do senhor, não é? Você está no abogado falando sobre a moto que ele ofereceu a você. Essas conversas estão lá, então. E entregou o celular dele para o delegado, onde, segundo ele, teriam as provas de que não seria um comparsa de Guilherme. Guilherme permanece preso e vai ficar à disposição da justiça e poderá ser acusado pelos crimes de duplo homicídio, ocultação de cadáver e roubo. A polícia descobriu também que ele vendeu o notebook do médico por R$ 80,00 para colocar gasolina no carro da vítima. Renan dos Santos Tortajada, de 35 anos, foi encontrado morto em um bosque na cidade de Umarama, no início da tarde do último domingo. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, dia 17, quando teve contato com os pais pela última vez. Na conversa, avisava que estava saindo de Toledo, onde morava, para visitar os pais aqui em Maringá. Uma visita que nunca aconteceu. A vítima era servidor público e atuava em unidades de saúde de Toledo e Guaíra. O velório do pediatra aconteceu na Capela Prever, de Maringá, e foi sepultado no cemitério municipal na tarde da última segunda-feira. E a polícia quer saber se o sujeito aí agiu sozinho ou não, se teve ajuda de mais alguém. O rapaz que estava com ele na hora da prisão não tem nada a ver com o rolo, mas pode ser que tenha alguma outra pessoa que ajudou ele no momento principalmente de ocultar os cadáveres. Foram duas mortes que ele acabou cometendo, que foi a morte do médico e depois a morte da travesti. Antes de ontem e ontem à noite, um grupo de fiéis estiveram lá no bosque, onde aconteceu a morte, fazendo orações. Ontem, o momento de oração foi por volta de 10 horas da noite. Isso aí é a foto de ontem e ontem, onde as pessoas estiveram lá no bosque, no centro de Umuarama, fazendo também ali um momento de oração, pessoal, da igreja, da comunidade cristã lá de Umuarama. Vem comigo!